Salve, rapaziada! Beleza, mano? Então, rapaziada, aqui quem fala é o Saizy e, mano, no vídeo de hoje, velho, eu tô trazendo uma playzada aqui, ó, jogando com o Neymar Jr. da skin dele. Que coisa linda, velho! Tá lindo, boy! Tá exa pra nós, pai! É isso, receba! Enfim, rapaziada, vamos tá jogando de Neymarzinho aqui. Eu tô solo na rank, a skin saiu hoje, tá bom? Hoje, exatamente, dia 20. E só dá ali, mano. O feitinho que eu tô utilizando é o Inspirar, o embleminha é o de atirador de correr mais rápido, que é o Electro Dash, tá bom? Eu acho que é Electro Flash, na verdade, perdão. Mas é isso, já vamos ver a skin aqui como tá, velho. Ó, ó, já mudou a animação. E aí, pega, fio, ó. O maluco, você anda e faz embaixadinha. Céu, o bichão é bem doido. Enfim, rapaziada, deixa eu recomendar aqui. Antes de tudo, também já não esquece de deixar o seu like, que é muito importante, tá bom? Porque eu também entendi que você gostou do conteúdo e te recomenda mais. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se inscreveu? Beleza, agora olha o sininho aí, porque o YouTube colocou outro tipo de notificação de sininho. Então, marca aí todas, tá bom? E só dá ali, rapaziada. Ó, vou tá contra a onzinha da massa. Ela já gastou o primeiro skill dela, né? Eu vou, tipo, inspirar mesmo, só pra maltratar mesmo. Ó. É um bom meio de campo, moleque. Vai perder, mano. Vai perder, desculpa. Não costumo ser tão maldoso assim. Porque a parada tá séria aqui, velho. Rapaziada, lembrando que eu também já gostaria de convidar vocês a assistir a live da Copa nas redes sociais da Muntum, tá bom? No dia 22 do 11, cara. A livezinha da Copa vai tá rolando lá. Uma live especial. Tanto no Facebook... Opa, boa. Boa, meu mano. Só te vou inspirar. Tanto no Facebook e tanto no YouTube também, tá bom? Então, não esquece de conferir lá, velho. Ó a maldade aqui já, ó. Hum... Ela não flash, hein? Tá, deixa eu pegar esse mininho logo. Esse tem um ranzo, né, mano? Força aí, mano. Eu pensei que ela ia vir, mano. Se ela viesse, ela me matava. A não ser que eu tivesse a inspirar. Ó, com a gente escurando é muito bom, velho. Tá, o Anta nível 4? Ainda não, velho. Eu vim pegar esse aqui rapidão. Esse daí, base. Ficar sem mana ninguém merece, né, velho? É, Turtle foi deles. O único que era pra subir não subiu, que foi nosso jungle, rapaziada. Porque eu ia ficar sem mana, velho. Mas tá bom. Então, o Anta vai pegar nível 4. Deixa eu meter macha daqui. E eu gosto de usar esse emblema de Electro Dash nele. Electro Flash, perdão. Por quê? Porque eu não preciso começar de botinha no começo. Porque eu dou um ataque básico, eu pego com velocidade de movimento, entendeu? E assim vai. Então, com isso eu consigo finalizar o item mais rápido, cara. Me dá um pouco de vontade pra finalizar, pelo menos, meus dois primeiros itens. Eu vou botar uma aqui, ó. Tomar cuidado que agora ela tem ultimate, velho. E beleza, deixa ela ali. Deixa eu colocar o Critica aqui pra fazer. Será que o lance volta? Olha, o Anta tá ali naquela moita. Tô indo, tô a caminho. Limpa tudo não, mano. Pera aí. Esses, bora, Esses. Cura aqui, cura aqui. Valeu. Tá bom, peguei a... A parte soltou bem ali, mano. Eita, por exemplo, esse lance tá ultado. Desce joga bem demais, velho. Desce joga bem demais, velho. Desce joga bem demais, velho. Tá bom, levamos uma torre. Coisa linda, maravilhosa, mano. Agora eu posso começar a se mexer com o time, né, velho? Tá limpando esse mid aqui. O nosso maguinho tá com Deus, né, velho? Comecei a pegar uma vantagem. Eita. O problema é a falta de mana, velho, né? Vou base mais pela falta de mana mesmo. Depois que eu fechar o confronto, eu não vou precisar ficar indo base toda hora. Não dá um recuap, ele não... Não sei que ele foi lá, não. Mas, ó, tamo com bastante vantagem, velho, né? O One tá no mid? Opa. Tá, agora o Tomancelotti tomou o famoso, velho. Quem perdoa é Deus, desculpa. Agora eu fecho minha botinha. Ih, tomei. Morre não, Ash, morre não, Ash, morre não. Ah, Ash morrendo, ele mata nós. Caraca, velho. Ainda bem que deu pra sobreviver, mano. Bom, agora vai sair de fininho, né? Ela ligeira, mano. Ela não é tão burra assim. E a bota foi finalizada. Vou fazer o confronto? Não, vou fazer o vento da natureza, rapaziada. Por precaução, será? Aqui o pai jogou no limite, no limite. Aí, não tinha o que fazer. Boa farsa. Pelo menos a farsa me vingou. É isso aí, tamo junto. Vou fazer confronto, rapaziada. Vou aproveitar que eu tô um pouco mais forte, né? E é isso aí. Já vou aproveitar que eu tô morto, velho. Pra lembrar vocês de deixarem o seu like, se inscrever no canal, tá bom, mano? Fortalecer nós aí, ajuda nós aí, mano. E se puder compartilhar o vídeo com um amigo, compartilha e fala, mano, olha esse skin do Neymar, que coisa maravilhosa. E sabe mais um detalhe dessa skin, rapaziada? Quando você obter essa skin, que no final do vídeo eu vou te ensinar vocês a como obter ela, você consegue, ó. Toma. Menino dançante. Olha o Deve, moleque. É isso. Receba, fi. Ali. Já precisa de menino ali, velho. Não tinha menino aqui? Ó, o garoto rolando você tá ali, velho. Eu odeio, eu odeio. Levamos aqui, mano. Essa multida farsa foi muito cirúrgica pra dar pra... Pra gente levar, mano. Se ele pega a bola ali, mano... Pra quem não sabe, rapaziada, se o time aliado também pegar a bola, cara, do Bruno, a bola volta pro Bruno, mano. Não, 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 não. Tomou. Tomou. É isso, fi. Receba. Que isso, maluco? Toma. Caraca, mano. Esse skin ficou muito boa, velho. Eu, pelo menos, curti, mano. O Neymar vai salvar o Bangas? Será? Ó, agora nós trabalha com o Imune, mano. Eu ou um tá também, ninguém merece, né, mano? Agora vai tá aqui, será? Eu acho que se ela flashar, ela me mata, hein, mano? Ela já tá com dois intents de penetração. Queria ter deixado o grupo pra ela, mano. Tadinha, ela tá me ajudando tanto. Tem que somar o mini mapa. Ih, meu dash pro lado errado, hein? É isso, fi. Toma, receba. É um, ó. E é um aí, esse Argus aqui. Ai, deu ruim, deu ruim pra caramba, mané. Que isso, Argus me explodiu. Argus tá forte, rapaziada. Que isso, mano. Ah, pelo menos o Borg tá ali, velho. Caraca, esse maluco tá muito forte, mano. O Zilong, tadinho, velho. Não tem nem muito o que fazer, velho. Vamos ver. Tá, agora o... Cara, o Itachi, agora que eu fui ver, o nome do Argus é Sasuke, o Tihra. O Borg é o Itachi, velho. É isso, Itachi versus Sasuke, o Tihra aí. Meu Deus. Nique dos caras, mano. Olha o brisa, né? Ó, vento na natureza fechado. Beleza. Acho que vou fazer um rugido, hein, rapaziada, né? Primeiro vou lá parar aquele lance. Ninguém leva a torre aqui do garoto Ney, não, mano. Tá maluco? Ai, eu vou levar a torre. Não vai. Ninguém leva a torre do garoto Ney, moleque. Tá maluco? Nada cai aqui além de mim. É, a do amanhecer? Pra mim isso parece um maracanã maior. Essas frases que quebra a quarta parede, mano. Pegar esse aqui pra eu ter uma argumentação melhor, né? Tem que puxar o top também. E é lógico, mano. Porém, primoro, já era. Eu sou eu, Dora Roba. Eu sinto muito. Caraca, eu vou roubar todas as minhas skills agora, mano. Ih, meu mid vai cair, mano. Tá, ela me estunou? Beleza. E agora? E agora, Giovanni? Será, seria bom se eu tivesse um Red, hein, mano? Eu quero atender de novo, eu tenho certeza disso. Caraca, me matando pra levar a torre, velho. Vou pegar esse Blue só pra eu recuperar a vida, mano. Já tô full build, rapaziada. Tá bom. Contou dobo kill? Contou, boa. Contou dobo kill já era, o resto é história. Tipo, eliminação. Olha meu munico. Opa. Facilha isso aí, hein, Dorinha. Tá bom. Vou dar GG, mano. É isso. Receba, filho. Receba. Toma. Era o turnê aí, fazendo a famosa. Caraca, mano. Esse skin ficou muito lindo, rapaziada. De verdade. Eu curti demais. May May Neymar aqui agora, tá bom? Desce do Beto. Partida que levou a gente pro Mítico 3. Temos EP. Toma, filho. Melhor jeito de estrear a skin. Toma. Ó, rapaziada. Enfim, foi essa partida. Mano, lembrando. Não esquece o like. Se inscreve no canal. Muito importante. Primeiro link na descrição também. Você tem acesso a todas as minhas redes sociais. Tanto o meu canal de live. Tanto o meu Instagram. O grupo do WhatsApp. Tá bom? Muito importante. E é isso aí. Só dá o likezão do time. Jogou bem demais, cara. E agora eu vou estar ensinando vocês a como tá pegando esse skin. Pra pegar esse skin, basta vir na loja. E vir aqui na virada da sorte, rapaziada. Como vocês podem ver, tem três insignia aqui. Ou então o cartão da sorte, que é o do Neymar Júnior. E você precisa pegar os três. Pra você tá obtendo a skin. E como funciona? É como uns eventos antigos de carta, do Mobile Legends, mais ou menos. Que você clica e revela. Então, cara. Mas aqui você tem direito a dois desejos. Que o que seriam esses desejos? Agora eu já atingi um limite. Mas você escolhe a recompensa que você quer ganhar. Entre todas essas que tem aqui, ó. Eu tô passando dedo, tá vendo? E nisso você pode selecionar dois cartãozinhos do Neymar. Já pra vir de cara, rapaziada. E aí você só vai precisar achar o último. E achando o último, você obtém a skin, tá bom? Então você consegue obter muito mais barata assim. É porque aqui eu fui um pouco azarado. Mas eu gastei menos de 500 diamantes aqui pra obter essa skin, tá bom? E agora eu vou tá mostrando a animação da skin pra vocês, velho. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Herói e atirador. Cadê o garoto Bruno em futebolista, velho? Aqui, ó. Eu vou tá mostrando a entrada da skin pra você. Opa, não. Essa aqui é outra. Aqui ainda vai vir vídeo, cara. Fica tranquilo. Toma. Bolaço, moleque. Que você receba. Essa é a skin, tá bom, rapaziada? E lembrando que o evento vai durar 28 dias, tá bom? E 18 horas. E hoje é dia 20, tá bom? Então, só dá. Tem mais 28 dias de evento ainda pra gente. E isso aí, rapaziada. Lembrando, não esquece também de... conferir as redes sociais do Mobile Legends dia 22 pra tá acompanhando a liveinha da Copa, tá bom? A live especialzinha. É nóis. Um beijo, abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui.